Vamos lá, um, dois, três e oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece ainda, prazer, meu nome é Bianca Fernandes e esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, gente, como vocês já estão lendo aí no título do vídeo, né, eu operei. Mas no vídeo eu ainda não estou operada, eu tô gravando um vídeo um dia antes, hoje é dia 25 de março e eu opero amanhã, dia 26 de março de 2021. Então eu tô gravando esse vídeo antes, né, que é pra mostrar pra vocês tudo que eu vou arrumar, enfim. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, eu vou pedir pra vocês deixarem aqui no comentário, que eu vou gravar um vídeo só esclarecendo essas dúvidas, enfim, tudo mais, tá bom? Agora eu vou almoçar, né, já recebi aqui a indicação da pré-cirurgia, eu tenho que ficar de jejum 8 horas e eu opero amanhã às 7 e meia, né. O interno, provavelmente umas 8, 8 e meia eu opero. Então, menina, vou comer agora, vou almoçar, né, vou continuar o almoço antes de pôr peitos e aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, vamos almoçar comigo, vamos ver. Gente, almocei, agora eu vou arrumar aqui meu quarto, essas coisinhas aqui que comprei. Vou guardar, eu fiz vídeo pra vocês, vou guardar e aí já vou começar a arrumar as coisas pra lá pro hospital, né, são coisas simples assim. Não vou levar mala, vou levar uma bolsinha pequena, só com, eu não sei se eu vou de pijama já, mas acho que eu vou levar uma blusa de botão, né, que eles pedem pra levar. Tem que levar todos os documentos impressos, os exames impressos, eu vou ver se eles estão impressos já. Mas eu não quero levar muita coisa, porque eu não vou passar a noite lá, eu opero e saio no mesmo dia. Aí eu vou tentar levar o básico mesmo. Gente, vamos separar agora as coisas que eu vou levar pro hospital. Eu não sei ainda com que roupa eu vou, mas eu queria comer pra tranquilo, eu opero de manhã e aí eu opero em torno de 7h30, como eu falei pra vocês, acho que umas 8h30 eu já opero. A gente opera, aí a gente acorda, aí a gente tem que comer a comida lá que eles dão no hospital. Dando a comida, a gente comeu tudo, a gente tá liberado pra ir embora, né, vai, mas eu vou ficar lá me esperando. Então, não vou ficar lá muito tempo, então por isso eu não vou levar mala, não vou levar nada, eu tenho umas malas grandes ali, mas não vou levar nada disso. Acho que eu vou levar um pijama, postei ainda pra vocês, mas eu fiz um vídeo experimentando meus pijamas, né, que eu comprei de botão, que eles pedem pra levar uma camisa de botão, assim, pra ficar mais fácil de colocar, né, porque a enfermeira quer vestir a gente. Um preço de tia cirúrgica também, que eu vou mostrar pra vocês, que eu falei que eu paguei baratinho, só que lá no hospital, na hora que você interna, você pode levar o seu ou você pode comprar o da clínica. Eu vou comprar o da clínica, que eu vou operar, e aí, depois, quando chegar em casa, enfim, aí eu coloco o outro depois, né, ou quando sujar, enfim. Eu vou levar o pijama, não sei se eu já vou de pijama, não sei muito direito, entendeu? Mas acho que eu vou levar um pijama simplesinho, esse aqui é bem fresquinho, deixa eu pegar a blusa aqui pra vocês verem. Bem fresquinho, acho que eu vou levar esse aqui, ó, e aí eu vou de, acho que eu vou de shorts, com uma, não sei se eu vou de shorts, vou de calça, como será que eu vou? Nunca operei na vida, como que eu vou saber se como que eu vou. Gente, comprei esse triângulo aqui, ele é o quê? Pra você deitar, ele é usado geralmente pós-cirúrgico mesmo, veio com essa capa aqui, né, feiosa, mas tudo bem, ele é muito confortável. Vou botar uma foto aí pra vocês verem, não sei se isso aqui vai me ajudar, vai ser bom se não vai. Tô falando pra vocês conforme forem passando os dias, tá bom? Que eu também vou fazer um diário do silicone. Aqui eu já separei o meu pijama, vou mostrar pra vocês o sutiã que eu vou levar. Eu tenho que levar o quê, teoricamente? O sutiã, né, se eu fosse usar o mesmo sutiã. Ó, aqui é uma gaveta de calcinhas, intimidade, não temos. Ó, esse sutiã que eu comprei, eu comprei pé, ele fecha assim na frente, ó. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição, pra vocês também comprarem, né, que vocês estão assistindo, vocês devem estar aqui indo operar igual eu. Então eu vou levar, vou levar o pijama só, provavelmente eu vou com esse pijama e vou voltar com ele. Pronto, decidi, vou assim. Pronto, gente, já arrumei aqui meu kit hospital. Tudo que eles pedem, né? É, a bolsa, com a minha roupa, que eu vou sair do hospital. Aqui os meus exames que eu vou levar. E esse aqui pra botar no espeto, esse é o que eu vou levar pro hospital. Vou deixar aqui no cantinho. E aí o que eu preciso fazer é tirar meu esmalte da unha da mão, do pé, e tirar o meu piercing do nariz. Aí eu vou tirar meu esmalte agora, e depois vou tirar o piercing só no final da noite. Aí eu conto pra vocês como foi, que eu nunca tirei na vida. Vou tirar o esmalte das minhas unhas da mão. Já deixei todas lixadinhas nesse formatinho redondo, que aí eu não me machuco. Eu vou limpar a bunda. Nossa, e gente, deixa eu falar pra sincero, depois que eu botei alongamento, minha unha ficou tão horrorosa. Agora que ela tá voltando a ficar mais bonitinha, sabe? Agora tá bonitinha. Porque antes tava sofrida. Gente, como eu já falo pra vocês, tirei todo o esmalte. E por que que eu falei da unha do dedão? Ó, tipo, tirando a minha unha, tá com esses negócios brancos aqui, isso é tudo da época do alongamento. Tá vendo? Ela tá mais fraca. E a do dedão, não sei se vocês conseguem ver. Tem essa ondulação aqui, que minha unha nunca teve. Tirei do pé também, da mão, do pé, ó. Ficou assim. Gente, vou tirar o piercing agora. Ele é tortinho, tá vendo? Eu nunca tirei. Vai, mãe. Minha mãe vai me ajudar, gente. Qualquer grito que eu der, porque ela é muito bruta. Minha mãe. Vai. Ai, meu Deus, eu já tô chorando. Olha aí. Gente, já tá de noite. Vocês podem ver que eu passei o dia inteiro com o mesmo pijão. Eu acordei de manhã bem cedo. Eu tomei banho, enfim. Fiz minhas coisas, né? Lavei o cabelo, porque como não sou eu que vou cuidar do meu cabelo, já quis lavar logo, né? E aí, ó, tirei o piercing do nariz. Minha intenção com o vídeo anterior era fazer o quê? Né? Com o take anterior. Era, tipo, girar o pauzinho e tirar ele normal. Só que eu não consegui fazer isso. Vi o vídeo de uma outra menina no YouTube e tentei fazer como ela fez. Não consegui. No fim, eu segurei, cortei a pontinha do piercing, joguei ele fora mesmo. E aí, depois, eu furo de novo. O furo tá aqui, ó. Porque o meu nariz já tava ficando doendo, sabe? Aí eu prefiro deixar assim. Agora eu tenho que esperar, né? Minha última refeição é meia-noite. Porque eu preciso estar de jejum oito horas. E aí, hoje eu não comi gordura, assim, né? Vocês viram a batata frita. Minha mãe fez na airfryer. Então, eu não comi fritura, não comi gordura, nada gorduroso. E aí, eu vou comer, vou jantar daqui a pouco, que é umas sete e meia agora. Vou jantar umas oito. E aí, lá pra uma meia-noite, eu vou comer uma gelatina e uma fruta. E aí, é isso, gente. A gente volta a se falar amanhã, que eu vou mostrar pra vocês, indo lá pro hospital. Enfim, talvez, não sei se eu mostro no hospital. Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal pra acompanhar, porque agora eu vou fazer um diário do silicone. Vou contar pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida de onde eu perei e quando foi tudo isso. Eu vou contar pra vocês, vou mostrar minhas cicatrizes, o processo cirúrgico, tudo certinho. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.